Olá pessoal, tudo bem? Para resolver essas situações aqui, para ajudar vocês a resolver as atividades resolvi postar esse vídeo aqui sobre como criar um modelo físico a partir de um modelo lógico Então nós vamos, vou fazer rapidinho aqui para vocês, resumidamente, para vocês verem como fazer para resolver aquelas atividades que vocês ainda não fizeram lá no ambiente virtual, ok? Então vamos lá, começando aqui, esse modelo, eu peguei aqui na internet rapidão, só para a gente dar uma olhada Ele tem poucas tabelas e é um modelo lógico, ele está aqui, então eu vou criar um modelo físico para ele Abrir aqui o bloco de notas, o bloco de notas, ele é o ideal que a gente faça aqui, né? Depois a gente vai fazer, a gente vai criar efetivamente lá na nossa base de dados lá, né? Então se eu quisesse criar aqui uma base de dados para criar esse modelo e esse exercício Eu iria colocar o comando client database Se você quiser colocar assim, ó, if not exists, significa que você vai criar se não existir, né? Se existir, não vai criar Então se você quiser colocar, isso aqui é opcional E o nome da nossa base de dados Coloca aqui, exemplo Exemplo, aula Exemplo, aula Ok? Tá bom Então esse é a nossa base de dados criada Agora vamos criar as tabelas Para criar as tabelas, pessoal Nós precisamos começar O ideal é que se comece Por tabelas que não tem chaves estrangeiras, tá? Essas são as tabelas que a gente deve escolher para começar a nossa criação Por quê? Porque ela facilita, né? Vai facilitar a criação dos elementos que a gente precisa A partir de então a gente pode depois criar, então, as outras tabelas que tem relações, tá? Para evitar a gente ter que ficar fazendo alter table depois, né? Então a gente pode criar direto as tabelas que não tem chaves estrangeiras Por exemplo, no caso de cliente aqui Aqui tem duas, na verdade Tem cliente e tem carro Só que o carro, ele é uma especialização, né? Então eu tenho aqui a classe pai, né? Carro, a entidade pai, carro E tem as entidades físicas, esportivo e sedã Nós não vamos, nós vamos fazer o seguinte Nós vamos criar essa daqui Essa daqui depois eu vou falar sobre ela, né? Aqui tem várias formas de criar Então, a gente pode discutir um pouquinho depois Então eu vou falar sobre essa daqui Então começando pela cliente Então, ó, comanda criar create table Aí eu vou colocar cliente, tá? Eu vou abrir o parênteses, vou fechar Colocar um ponto e vírgula aqui logo Aqui eu vou dar um enter aqui Tudo que tiver nesse meio, então, vai ser criação da nossa tabela Então, aqui vem então a chave primária, né? Que é o código CLI lá que tá nessa tabela Então, vamos lá Então, ó, primeiro nome, vem o nome do campo Não precisa seguir exatamente o nome que tá lá no modelo lógico Ali tá maiúsculo Você pode seguir aquele padrão ou não, tá? No Windows, no SQL não é aquele sensitive No Linux, ele é Não sei o que a gente desabilite esse sensitive lá, tá? Mas a gente pode... Eu gosto de criar com letras minúsculas Eu vou criar com letras minúsculas Mas, nada impede vocês criarem também com letras maiúsculas Mas, eu prefiro criar assim É um padrão que eu gosto de seguir Então, código CLI Vai ser do tipo int Esse código do cliente, né? Como a gente já falou Aqui, o primeiro coloca o nome da coluna, né? Que tá aqui O tipo da coluna Que é o tipo de dado, né? Depois vem Outras coisas extras aí No caso aqui, como ele é a chave primária Aqui, né? Tá aqui Tá em dourado Eu já vou colocar aqui ele é a chave primária Então, ele é primary primary key Tá? E se quiser que ele seja autoincremento Ou seja, que ele vá gerando números Sozinho, né? Ou seja, sem a nossa interferência Nós mandamos colocar aqui no No mais que ele é autoincremento Assim Ok? Então, essa é a criação do primeiro campo Aí, depois da criação do primeiro campo A gente coloca uma vírgula no final Não é ponto e vírgula É vírgula, tá? Não esqueça Aí vem o segundo Nome 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 do tipo Varchar Que tá ali Tô colocando as palavras reservadas maiúsculas Né? Mas não é necessário Mas eu tô colocado Varchar cinquenta Se quiser aqui Não deixe o nome em branco Por exemplo Tem outro, né? Tem aquelas restrições Que a gente falou Restrições de null, por exemplo Então, eu vou colocar aqui Not null É... Isso aqui é opcional Isso aqui vai exclusivamente do modelo, né? Como você quer que funcione Seu banco de dados Se você não colocar isso aqui Permite que a pessoa Cadastre um cliente sem nome Tá? Aqui vai em CNH CNH, né? Tipo Varchar também Tamanho onze aqui Vou deixar assim mesmo, né? Pra criação do campo só basta isso E... Endereço Não esqueça que a gente não pode usar Deve evitar usar caracteres especiais Varchar Colocar aqui cem, né? Poderia ser até maior se você quisesse No último campo aqui A gente não precisa colocar Vivo Então, pode deixar assim Beleza Então, foi criada a tabela cliente Tabela cliente, né? Tabela cliente foi criada Se você quiser, né? Ver se realmente criou Você pode ir lá E executar isso, né? Pra executar O que que a gente pode Que a gente executa isso Pra ver se deu certo, né? Então, eu vou selecionar Vou copiar Vou abrir aqui O meu champ É que a gente já falou Nas aulas anteriores Que a gente vai usar Pra... Não precisar de ficar instalando Como serviço Mas se quiser instalar Como serviço também pode Então, ó Mandei Iniciar Vou iniciar o shell aqui Comando pra entrar, né? Esquerda Menos o root Menos p enter De novo Porque meu não tem 100 Então, já entrou aqui Depois de entrar Ah, tá Detalhe importante Aqui Eu coloquei pra criar E eu copiei esse código Ele ia dar um erro Porque não tá selecionado o banco Quando eu crio o banco O ideal Eu coloco o comando Pra usar esse banco Então, use Exemplo Exemplo aula Certo? Esse é o comando pra Entrar no banco de dados Ó, vou Só selecionar esses dois Pra pra gente ver Vou colar aqui Beleza, ó Entrou É, quer dizer Não entrou, né? Criou o banco, né? Deu carry key Não entra Agora ele entrou no banco Exemplo aula Tô dentro do banco Exemplo aula Agora pra criação da tabela Vem aqui e copio Esse código E vou colar aqui Deixa eu mostrar aqui pra vocês Isso aqui Aí eu dou um enter Ó, beleza Acabou de criar a tabela cliente Não? Posso ver isso Através do show tables Beleza, a tabela cliente tá criada Se quiser ver como é que tá a estrutura dela Desc cliente Ó, vejo a estrutura da tabela cliente Tá tudo aqui Vamos lá Então, continuando Então Nosso próximo passo De recriar as outras As outras As outras tabelas Eu vou Como eu disse A gente tem que começar Pelas que não tem chave estrangeira Como que eu sei que não tem chave estrangeira? É que tem um código Tem um No BR modelo A gente tem a figura De uma chavezinha, né? Uma chave Geralmente prateada Pra dizer que é um Uma chave estrangeira Então nesse caso Eu tenho a chave estrangeira Que tá referenciando cliente A gente vê que ela tá com ligação Com o cliente aqui Se tivesse outra Sem chave estrangeira Eu ia criar Mas como Não tem mais Ou seja, só tem essa Mas depois eu vou falar sobre ela Então nós vamos criar Essa daqui Que é a chave estrangeira Vamos lá Então vamos lá Create table, né? Telefone Aí vem agora a chave primária do telefone Que ele colocou o nome de telefone PK ali Vou seguir aquele padrão do nome dele ali Mas não vou colocar os maiúsculos Mas vou seguir o padrão de nome Tipo inteiro Se você quiser colocar Aqui logo Olha só Existem duas formas de a gente fazer Criação da chave primária A primeira é colocar na frente Que já foi colocada aqui Mas eu vou criar essa embaixo Então as duas formas são equivalentes Então ó Int Vou colocar só que alto incremento aqui Não é obrigatório que seja sempre alto incremento Mas eu vou colocar essa também como alto incremento Aí vem agora Telefone Que é o próprio nome do telefone, né? Baixar 15 Vírgula E o último que é agora a chave estrangeira Então ó Primeiro eu crio o campo da chave estrangeira Podclay Podclay A gente não criou Não colocou a chave primária Diretamente no campo Eu vou colocar em baixo Então a gente vai colocar assim Primer key Vou abrir parênteses aqui Telefone Telefone Primer key Beleza Então essa é a chave primária Eu defino que é a chave primária da minha tabela Então no entanto posso criar aqui em baixo Ou aqui em cima As duas formas são equivalentes Então vocês podem escolher qual dos dois que vocês querem fazer Como vocês querem E agora a chave estrangeira Que é a chave foreign key Né? Aí eu vou colocar o nome da chave primária Da chave estrangeira Quem que é a chave estrangeira ali? É o podclay Podclay Né? Podclay E ela vai o que? Ela vai referenciar References Aí vem o nome da tabela que ela tá referenciando Que é cliente E o nome da chave primária da tabela cliente Que é codclay Certo? Então é isso aí Pra criar a chave estrangeira Vou colocar o nome do campo Que é a chave estrangeira Que é esse daqui Né? E o que que ela referencia? Que é a tabela cliente Que tá aqui em cima E a chave primária da tabela cliente Que é o podclay Aqui Ok? Então como ela não tem nenhuma outra ligação Eu vou criar Essa tabela lá também Lá pra gente ver se deu certo Né? Se nossos comandos estão corretos Ao control c Nessa tabela Vou vir aqui Vou colar aqui Vou dar um enter Ó Deu erro dizendo que codclay Não existe na tabela Então Eu vou ver porque O que que tá acontecendo Né? Codclay Tá É Eu coloquei aqui codclay Mas é Realmente eu errei ali Olha só Um erro besta, né? E na codclay É codclay Fk, né? Que é esse nome aqui Eu coloquei codclay somente Né? Por isso que deu erro ali Tá vendo? Por isso que é importante a gente testar Vou copiar aqui novamente Vou colar novamente Vou colar novamente Agora sim Né? Acionou Já tem então as duas tabelas Vou mostrar aqui Show tables Tabela cliente e tabela telefone Aí ele vai mostrar pra mim, ó Que a chave primária é telefone pk E a chave estrangeira do codclay é do tipo moog Né? Significa que é do tipo É que tá Que é uma chave estrangeira Quando tem aparece essa palavra Na chave aqui Ok? Beleza Vamos continuar então Aqui, né? Criamos essas duas Agora Aqui o carro Agora Vamos falar sobre a chave Essa Porque o aluga vai precisar do código do carro, né? A chave estrangeira aqui O código do carro Por sua vez Ele é uma É uma É uma especialização Especialização Não sei se vocês lembram Mas ela diz que você pode Ou criar tudo numa tabela só Ou criar Uma tabela pra cada item Da minha especialização Por exemplo, uma tabela pra carro Uma tabela pra esportivo Uma tabela pra sedã Tá? Ou eu posso criar É... Somente as tabelas Esportivo e sedã É... Nesse caso aqui Acredito que o ideal Seria criar É... Se você for olhar bem Poderia colocar tudo numa tabela só Né? Porque aqui Você tem É... Achar O... Aqui você tem A tabela sedã Só tem um Um atributo E a tabela esportiva Só tem um atributo E não tem ligação com mais ninguém Assim Então Não... Não faria muito sentido Poderia colocar tipo Aqui no carro Né? E... Colocar... Deixar esses outros campos Como opcionais Então essa seria uma forma De a gente criar essa tabela carro aí Tá? A outra forma seria criando Uma tabela... Uma tabela pra cada né? Seria também... Poderia ser interessante criar Tá? Então vamos ver Como a gente poderia fazer isso Né? Vou fazer o seguinte Eu vou criar uma tabela pra cada Mas... A gente pode criar também Né? Tudo numa só Como eu disse Né? Nesse caso aí Acho que seria até melhor Mas vamos criar uma tabela pra cada Pra gente... Criar várias né? Criar as nossas... Criar mais tabelas né? Então... Acreditei do carro Vamos... Aqui né? Podcar... Int... Vou colocar a guia-prima aqui... Vou colocar a guia-prima aqui... Ó... Ó... Aqui né? Ó... 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 Lembrando pessoal Que a chave estrangeira aqui ó... Do tipo da chave estrangeira Tem que ser o mesmo tipo da chave primária Da tabela que tá referenciada Por exemplo... Aqui é do tipo int Porque código do cliente é do tipo int Certo? Então tem que ser o mesmo tipo de dado aqui... Não pode ser diferente né? Só pra... Lembrar isso aí... Código pra... Vamos fazer os outros agora... Placa... Baixar... Então... Olha só... É... Dei uma pausazinha pra criar mais rápido... Pra não ocupar muito tempo do vídeo... Então... Ó... Placa... Baixar... Oito... Cor... Né? Mostrar aqui novamente né? Ó... Placa... Cor... Modelo... Baixar... Vinte... Ano... Int... E... Diária... Vou colocar vírgula aqui... Diária... Decimal... Cento... Vígula... Poderia ser também... É... Numeric... Tá? Ou poderia ser também... Float... Tá? Mas eu gosto de usar decimal pra definir um campo... Tipo... Real... Tá? No caso... Colocou dogo aqui... Mas não existe dogo no... No... Mais... Beleza... Então criamos aqui... Tabela K... As outras tabelas... Ó... Criar o esportivo aqui... Ah... Tá... Interessante aqui... Lá no... Material que foi colocado lá... No Ava... Pra vocês... É... Ideal que a gente coloque o tipo também do carro... Tá? Mas eu não vou... Vou colocar assim... Sem tipo... Tá? Tipo... Acho que ficaria melhor se fosse tudo uma tabela só... É... Vamos ver... Esportivo... Velocidade... Colocou aqui do tipo do... Vou colocar na decimal... É... Velocidade... Realmente não é muito alta não, né? Vou colocar aqui... É... Não vai dar nem isso, né? Vou colocar só uma casa depois da vírgula... Então... Decimal aqui é... Quantos... Quantos... Dígitos antes da vírgula... Quantos depois, tá? Detalhe importante... A gente precisa definir um chave primária pra essa... Essa tabela aqui... Tá? É... Tem um... Código K... Ele é do tipo... Ele é... Ele é um chave estrangeiro aqui... Tá? É estrangeiro... Ele vai ser... Ele poderia servir também de chave primária... Né? Poderia ser um chave primária... E estrangeiro ao mesmo tempo... Vou até colocar isso como... Colocar... Um dessa... Colocar dessa forma... Pra vocês verem como criar... Se for necessário, né? As vezes é necessário criar um chave estrangeiro também... Ao mesmo tempo de chave primária... Então... Vou colocar aqui... Expositivo... Vou colocar... Cód... Cód... Tipo int... É... Não vou... Por enquanto deixar assim, né? E... Vou criar... O Códicar... O Cód... Es... Esportivo... Nali... Códigas... Fica legal assim... Código... 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 Codcar também do tipo íntico, beleza? Agora, vou definir que, qual que é a chave primária desse negócio? Então, prima aqui. Quem que é a chave primária aqui, então? Aqui vai ser o codesp, vírgula, codcar. As duas são a chave primária composta, né? Então, esses dois vão formar a chave primária do esportivo. Então, essa é a chave primária. Se precisar definir a chave primária composta, vai ser definida desse jeito aqui. Não dá pra definir na frente, no caso, de chave primárias composta, ok? Então, aí vai ser a chave estrangeira. Então, a chave estrangeira ali é codcar. Vou colocar aqui. Eu deixei o mesmo nome lá. Não tem problema ser o mesmo nome. Pra evitar problemas futuros, né? A gente pode colocar aqui no FK aqui. Mas, é... Não é obrigatório. Se você quiser deixar com o mesmo nome, não tem problema também. Vai ficar... Aí vem referências, né? Onde que ela referencia? Ela referencia carro... Codcar. Beleza. Então, ao mesmo tempo, o codcar faz parte da chave primária de esportivo e... E também é uma chave estrangeira, ok? A gente ganhar tempo, eu vou pegar essa tabela, eu vou copiar e vou... Pra criar a tabela sedã ali, que dá, né? Mas eu vou mudar aqui pra sedã. Né? É aqui, código... Cod... Sedã, né? Aqui, em vez de passageiros, em vez de liberar cidade, vai ser passageiros, né? Passageiros. E vai ser do tipo índice inteiro, já? E o codcar, chave estrangeira, pode ser até o mesmo nome, não tem problema. E aqui vem o cod, sed e o codcar, como chama, chave estrangeira, chave primária. Aqui, ó. Detalhe, vai dar um errinho aqui, porque eu coloquei o FK depois, então eu tenho que colocar o FK aqui também, ó. Certo? Pra ser a chave estrangeira, chave de malha, né? Esse tem que ser o mesmo nome que tá aqui. Então, por isso que eu tinha esquecido o FK, coloquei aqui novamente. Agora vamos fazer a mesma coisa aqui. FK. Beleza. Feito isso, nós vamos... Rodar isso pra ver se funcionou, né? Eu acho que eu não tinha criado a tabela carro, né? Vou copiar aqui. Essas três tabelas, eu vou pular aqui. Ó, beleza. Então, já criou pra mim as três tabelas, tá? Deixa eu mostrar aqui. Ó, então tem a tabela carro, esportivo, sedã, né? Tá tudo ali. Funcionou, né? Criou as tabelas. E estão todas relacionadas através da chave estrangeira, tem chave primária composta e tudo mais. Vou até mostrar aqui, ó. Um BESC sedã, pra gente ver. Olha só. Então, aqui, ó. O código sedã e o FK, tem a chave primária composta. Aqui não aparece que o código K é a chave estrangeira, né? Mas é. A gente colocou como chave primária e ao mesmo tempo chave estrangeira. Então, vamos continuar aqui. Vou dar uns entres aqui pra ficar mais pra cima um pouquinho. Agora vem a última tabela. Que foi faltar aqui a tabela Lugas. Essa tabela Lugas tem mais chave estrangeira. Então, ó. Editei. Aluga. Vamos lá. Então, aqui. Código. Alu. Eu tive o int. É. É a primária key, né? Chave primária. E ela é autoincrement. Vou colocar como autoincrement. Essa daqui eu não coloquei como autoincrement. Porque ela não vai, né? Pode dar um probleminha aí na... Na verdade, o código K é, né? Há outras, outras aqui que não são. Agora vem o que aqui? Data. Data. Eu vou colocar um underline aqui, tá? Inicial. A gente não deve colocar espaço, né? Espaço não pode ter ali. Do tipo date. Do tipo date. Final. Do tipo date também. E... Codk. Ó. Cod... A gente pode colocar um Fk aqui, né? Do tipo int. E cod... Li. Fk do tipo int também. Lembrando, né? O tipo vai ser o mesmo tipo da chave primária. Da chave que tá sendo... Da... Da... Tabela que tá sendo referenciada. E agora vem a chave estrangeira. For em Q. Aí... Qual que é a chave estrangeira? Cod... 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 Cod Fk, né? Referências. Carro. Cod... 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 Beleza? E a segunda chave estrangeira. For em Q. Cod... 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 os comandos de criação, né? Quero alterar alguma coisa, vou usar o alter table, né? Então, eu vou colocar essa postila, não sei se já está lá uma referência dela para vocês, essa postila é do... depois eu vou colocar lá, ela é de educação profissional também, né? Então, vai servir para ajudar vocês aí a fazerem os comandos de vocês. O alter table, ele serve para alterar os nossos tabelas, né? Então, posso adicionar uma coluna, posso excluir uma coluna, posso modificar ela, né? Então, eu posso adicionar, por exemplo, eu posso adicionar usando o add, né? O add, excluir ou usar o drop, olha só. Então, por exemplo, eu quero mostrar o carro. Então, eu tenho aqui a minha tabela carro, né? Pode caroar com o modelo ao ano diário. Quero acrescentar, tem mais aqui, quero acrescentar, deixa eu pensar aqui, combustível, tipo de combustível, né? Então, eu posso colocar aqui, ó, ó, alter table, carro, add, olha só, comando então, para adicionar, só vou colocar aqui, ó, o add, e coloca o nome da coluna que eu quero acrescentar, vou colocar aqui, ó, tipo combustível, e o tipo de dado, que é, que é, eu vou colocar assim, baixar, né? Baixar, vou colocar mais 20 aqui. Beleza, poderia ser um enum, porque enum é o tipo de dado que ele vem com valores pré-determinados, né? Vamos colocar um enum, então, se a gente ver, né, como é que funciona o enum, pode ser assim, ó, enum, coloca assim, é, etanol, etanol, é, gasolina, diesel, flex, certo? Então, esses são os tipos que eu vou permitir para o tipo de combustível, né? Então, vamos ver se funciona, ó, beleza, funcionou, eu vou mostrar aqui, de novo, a estrutura do carro, ó, então, tem o tipo de combustível do tipo enum, só vai permitir que eu coloque esses valores aqui, se eu colocar algum valor fora desse, não vai permitir, ok? Adicionou minha tabela, né? Quero excluir alguma coluna, não quero excluir alguma coluna, eu posso excluir, né? Só vou usar aqui o alter table, em vez do edge, né? Vou colocar um drop e o nome da coluna que eu quero excluir. Então, ó, excluiu, né? Vou mostrar aqui para vocês de novo, a estrutura acabou de excluir o campo, né? Quero mudar um campo, né? Por exemplo, o diário aqui, coloquei 610, mas futuramente esse sistema fica muito velho e os preços das diárias subam muito, né? E acaba ultrapassando o valor de 6 dígitos, é claro que não vai, né? Mas, pode ser que aconteça, então, eu só quero mudar isso, né? Como é que eu faço? Então, vou colocar assim, ó, alter table carro, alter table carro, aí eu vou... Né? Alto table carro, aí eu vou...